Bem gente, então vamos dar continuidade na nossa ursinha, tá? Então nós já fizemos aqui a cabecinha dela, agora vamos continuar, tá? Aqui tá o molde que vai ser o corpo, tá? As perninhas, os bracinhos e a partezinha que vai aqui, tá? Bom, essa parte que é o corpo é a mesma parte que eu fiz do ursinho menor, tá? Então aqui eu já recortei as duas partes e a partezinha que vai embaixo, tá? Pra dar o formatinho do bumbum dele, dela no caso, né? Aqui não tem segredo, então eu já também já risquei os bracinhos, recortei, deixei a aberturinha aqui nos dois bracinhos que é pra gente encher depois que vão tá aqui no corpinho, tá? As perninhas também já pulei essa parte porque é só costurar em cima do risco e vamos montar, tá? Depois eu vou tá deixando o molde lá do corpinho também, com as marcações, as medidas, tudo certinho, tá? Bom, então aqui agora é só desvirar as perninhas, os bracinhos. Essa partezinha aqui a gente vai pegar essa aqui, ó, pro direito, tá? Direito aqui e direito esse, tá? E aqui a gente vai tá costurando pelo avesso. Vamos passar essa costura aqui e fechar isso aqui, ó, essa partezinha de baixo. Olha, tá? Agora nessa parte aqui também, vou pegá-la, aqui ela tá no direito, tá? E a gente vai montar as perninhas. Ó, os pezinhos virados pra baixo, tá? Aqui tá a aberturinha. Aqui também, ó, tá? Então aí você marca certinho pra ficar o mesmo tamanho, deixa eu passar um pouquinho por causa da curvinha aqui, tá? Aí você vê se está o mesmo tamanzinho aqui, tudo certinho, a distância aqui, a distância aqui, tá? Depois que você mediu, aí você põe um alfinete pra segurar, tá? Vamos ficar escapando? Os bracinhos, você olha a abertura, você deixa pro lado de baixo, tá? Aí põe o bracinho aqui. Ela fica assim mesmo, com esse bracinho molinho, ela é diferente, né, daquele outro que a gente fez, que é articulada, tá? Vai ficar aqui. Vamos pôr o alfinete mais aqui no meio, porque a gente vai passar a costurinha aqui, tá? Aí você põe essa aqui, vem com a outra mãozinha, a aberturinha pro lado de baixo, centraliza ela aqui também, tá? Tá pegando certinho. Prende com o alfinete aqui, ó. Ó, fica tudo certinho aqui. Agora você vai vir com essa parte aqui, e vai passar a máquina, tá? Dentro que tá o desenho aqui, você vai fazer isso aqui, terminar aqui em cima, tá? Então, eu gosto de começar a costurar aqui de baixo, tá? Então, eu pego mais ou menos aqui, venho, faço todo o pezinho, aí depois eu subo. Depois você termina aqui. Se você achar melhor começar aqui, tudo bem, mas eu acho que pegando as perninhas primeiro é melhor. Então, eu fiz a costura aqui, ó, subi. Terminei aqui, ó, termina certinho, tá, gente? Essa partezinha aqui que sobra, depois a gente tira, tá? Agora, eu vou vir fazer essa partezinha aqui, pegando o bracinho, terminar aqui em cima, tá bom? Então, aqui eu acabei de passar a costura, que vai ficar assim, ó, tá? Aqui no caso, a gente passou por aqui, né? Agora aqui eu tiro um pouquinho das que sobra. Aqui o bracinho, ele fica assim, uma coisa de um centímetro antes do acabamento aqui, ó, um pouquinho pra baixo, tá? Agora vamos desvirar. E aqui a partezinha do bumbum, tá? Então, aqui, ó, o bumbum, aqui a partezinha que a gente deixou aberto. Então, agora eu vou tá pondo enchimento só nas perninhas. É, vou tá enchendo ele, tá bom? Não tem segredo, eu vou tá enchendo as perninhas, os bracinhos. Então, aqui eu vou tá enchendo bem o pezinho, tá? Deixando um pouquinho mais vazio aqui, ó, tá? Pra ficar mais molinha. E agora eu vou tá pondo nos bracinhos. Então, aqui eu já coloquei o enchimento nas perninhas, nos bracinhos. Agora é o corpinho. Então, aqui eu já enchi o corpinho, tá? Ó, o bumbuzinho. Essa frente. E agora aqui eu vou fazer, virar aqui, ó, tá? E fechar. Fechar e depois eu vou vir costurar a cabecinha aqui no corpinho. Então, aqui eu já costurei, tá? Ó, as partezinhas, tudo. Agora, eu vou fazer aqui o... A partezinha do pescoço, tá? Então, sempre sobra esse pouquinho aqui, ó. Então, é pra você virar e fazer uma costurinha simples. Um alinhado, tá? Se você achar necessário por mais enchimento, pra ficar bem firmezinha aqui em cima. Você ponha, tá? Ó, até chegar aqui desse lado. Vou pôr aqui mais um pouquinho de enchimento. Pra ficar bem cheio aqui em cima. Tá? Ó. Agora, é só você vir... Ajustar aqui, ó. Não precisa apertar tanto, não. Pode deixar assim mais soltinho mesmo, tá? Fazer o acabamento. E agora, a gente vai pôr a cabecinha. Então, a cabeça, ela vai ser costurada. Bem costuradinha, pra ficar bem bonitinho. Só que primeiro, você põe uma colinha, cola ela com a cola quente, só pra ela centralizar aqui, ficar certinho. E mais fácil pra você costurar, tá bom? Olha. Agora, a cabeça. Então, aqui, eu já passei a cola quente. E vamos centralizar a cabecinha dela, tá? Vou virar aqui. Olha. Aí, você fixa bem. Aqui vai ficar bem coladinho. Segura um pouquinho. Então, ela tá prontinha, ó. Já costurei aqui também, tá? Costurei todinho. E é isso, tá? Agora, eu venho pra finalizar. Vamos tá pondo a roupinha dela, o lacinho, fazendo aqui as bochechinhas dela, tá? Eu acho que eu vou fazer o cílio do olhinho dela assim, tá? Aí, a gente já vem, já finaliza tudo, tá bom? Bom, por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima parte do vídeo, tá? Pra gente finalizar ela, pondo a roupinha dela. E é isso. Beijo! Fui! Tchau!